Olha, continuamos circulando para os principais bares, melhores shows em Curitiba, em companhia com a Ford Center. New Fiesta hatch, ou essa linha mundial da Ford Center, que está chegando com o New Fiesta, é muito bacana. Antes de você comprar seu carro, vá lá na Ford Center, faça test drive, conheça o New Fiesta, tanto o sedã como esse aqui, o hatch, você vai gostar do carro. Vamos para a festa? Tem mais Momentai, vamos lá!